E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seu louco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, mano. Galera, hoje eu tô muito de boa, só que mano, vídeo de hoje eu vou ter que parar um pouco aqui pra conversar com vocês, pra esclarecer uma dúvida aqui muito grande depois do vídeo de ontem que eu tava lendo alguns comentários. É, a galera acha que eu não leio os comentários do vídeo, então cês já vão vendo por esse vídeo aqui que eu leio todos os comentários. Então comenta aqui que eu tô lendo seu comentário, beleza? Tinha muita gente falando que a voz lá do namorado, da menina interesseira, era a mesma voz do meu amigo, do Marcelo, lá da oficina. Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que a galera tá falando sobre essa voz, vou mostrar a semelhança pra gente descobrir se é realmente o Marcelo que tá no vídeo. Será que é o Marcelo, galera? Mas antes, eu queria pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, porque só se você for inscrito, você vai ver o vídeo de eu ir encontrar com o namorado da interesseira. Então é muito importante você já parar tudo o que você tá fazendo e se inscrever aqui agora, beleza? Deixa o comentário aqui abaixo que eu vou tá lendo. Galera, tinha muita gente falando, muita gente mesmo, mano, que a voz do namorado da interesseira era a mesma voz do Marcelo. Galera, será que é a mesma voz? Será que o namorado da interesseira é o Marcelo? O Marcelo é casado, galera. O Marcelo é casado. Vamos pegar aqui, então, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar um trecho aqui do vídeo do namorado da interesseira falando. E vou tentar falar com o Marcelo aqui direto no telefone, vou ligar pra ele. Ou então, se eu não conseguir falar com ele, eu pego e coloco um vídeo aqui do Marcelo falando. Mas a gente vai fazer esse teste aqui agora pra gente tirar a limpo isso, se é verdade ou não. Se o namorado da interesseira é o Marcelo ou se não é o Marcelo. Meu Deus, Marcelo. Onde você foi esse enviado, meu filho? Bom, vamos pegar aqui agora. Eu vou começar ligando já pro Marcelo. Vamos ligar pra ele. Vamos ligar pro Marcelo, gente. Alô, Vim. Alô. Eu. E aí, Marcelo. Fala, Vim. Beleza? Beleza, e você? Tá tranquilo. Liga aí. Nada, eu só liguei pra ouvir sua voz, Marcelo. Ah, mas o Deus. É sério, Marcelo. Você tá bem, cara? Eu tô bem. Os caras estão falando aqui que o namorado da interesseira é você, Marcelo. O que você tem a dizer? Eu? Tá maluco? Os caras estão falando que é você, mano. Falou que é a mesma voz. Eu sou casado? Então, eu tô falando sempre pros caras. Eu liguei só pra gente concluir mesmo. Porque a voz, mano, não tem nada a ver, mano. Não, fica tranquilo. Eu sou casado, tenho três filhos e não tenho namorada nenhuma pra rua. Nem interesseira pra rua. Nem interesseira pra rua. Beleza, moleque? Beleza, então, Marcelo. Falou, mano. Falou, abraço, mano. É nóis. Galera, vocês viram a voz do Marcelo. Agora, eu vou mostrar pra vocês a voz do namorado da menina lá. Não tem nada a ver, mano. Não tem nada a ver. Deixa eu ver. Eu vou ligar pra ele. Vamos ver se ele me atende. Não sei se ele vai me atender, né? O namorado é interesseira. Será que ele vai atender? Ai, meu Deus. Na hora que eu ligo pra esse cara, eu já termino a base. O cara tá bravo, galera. O cara é bravo, mano. O cara é doido, 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 doido. Tá chamando? Tá chamando? Não sei não, hein? Tô achando que ele não vai atender, galera. Caralho, esse cara não quer dinheiro, mano. E ainda me pediu cinco mil reais, acredita? Mas a gente negociou no vídeo anterior, agora ele quer quatro. Vai entender. Tudo porque eu deixei a namorada dele lá pra ele. Resolvi o caso de problema dele, da família. A namorada tava traindo ele. Ia trair ele. Eu peguei e devolvi. Só isso. E o cara ficou bravo. Mano, ele não tá atendendo o telefone. Ele não tá atendendo. Então eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou colocar uma parte aqui do vídeo em que eu falo com ele. Aí vocês vão comparar com a voz do Marcelo pra ver se é a mesma. Se é verdade o que todo mundo tá falando. Porque tem um monte de gente comentando no vídeo, falando que a mesma voz do namorado é a do Marcelo. E galera, não é a mesma voz. Não é o Marcelo, galera. Não é o Marcelo. É o carinha lá que eu censurei o nome dele aqui no vídeo, entendeu? É o namorado da interesseira. Se você for lá nos outros vídeos que eu fiz, você vai ver que é a mesma voz. Ô, eu vou matar você, filho. Tá atirando com a minha cara. Não, você não vai fazer isso. Eu sei que você não vai. Mas já sabe que você é corno manso. Você tem que aceitar. A diferença é que você é corno manso que quer dinheiro, né? Nossa, mano. Que simbolo que tá atirando com a minha cara. Não tô, não. Tô falando sério, é. Mano, você não brinca não, Lu. Que ideia de... Vixi, você não sabe, mano. Você não sabe o que eles estão mexendo, Marcelo. Bom, galera. Agora que vocês já viram que não é a mesma pessoa que o Marcelo. Tá lá na oficina fazendo o trampo dele. E o cara tá lá levando o chifre. Ah, não. Ele não leva mais. Ele terminou com a menina, né? Não é a mesma pessoa. Bom, bom. Espero que eu tenha tirado a dúvida de todo mundo, né? Que tava com essa dúvida na cabeça. Se era ou se não era. Logo, eu vou encontrar com ele, galera. Eu não sei se ele tá assistindo os vídeos ou não. Mas do jeito que ele tá indo, ele pode tá até assistindo os vídeos. Ele não deve tá mais nem aí. Por quê? Porque ele tá pedindo dinheiro. Entendeu? Se ele tá pedindo dinheiro, por que ele vai reclamar de eu postar vídeo? Você acha que ele é bobo? Ele quer encher o bolso de dinheiro, né, galera? Então, se ele assistiu o vídeo, provavelmente ele ficou quieto por causa do dinheiro. Porque ele tá esperando dinheiro. Mas na hora que ele der esse dinheiro, você vai ver. O cara vai ficar louco. Mas e aí? Vocês acham que deve dar o dinheiro pra ele? Não sei não, hein, mano? Não sei não. Isso aí é cilado, hein, Bino? E falando nisso, né, galera? Tem que fazer um vídeo das interesseiras, né? Trollando algumas mulheres aí na rua. Eu peguei... Eu ia pegar a Porsche do Edu. Só que o Portuga foi e passou na tampa de bueiro. Estragou a Porsche dele, mano. Ficou muito caro pra arrumar aí. Sério mesmo. Dá mó medo de pegar aquele carro, galera. E trollar as interesseiras. E acontecer alguma coisa. Porque é muito cara aquela Porsche. Se acontecer alguma coisa, mano. Alguma coisa. Já é o preço que vale minha XJ pra arrumar, entendeu? Por isso eu fico meio cabreiro. Por isso a gente tá esperando pra ver se vai dar certo. Mas vamos tentar, né? Eu sei que vocês estão esperando. Então eu vou fazer esse esforcinho pra gente trazer esse vídeo aqui. Bom, agora que vocês já entenderam tudo. Já consegui falar aqui com vocês. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. Não esquece de deixar o like. Se inscreve aqui no canal. Que é muito importante pra você acompanhar os próximos vídeos que eu vou tá trazendo aqui. Desse namorado. Eu vou encontrar com ele ainda. Vai ter mais vídeos. Então se inscreve aqui e deixa o like. Beleza? Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui.